Eu concordo mil por cento com o que disse há pouco. Por exemplo, a importância da vida familiar e que todos os dias devem ser dias de convívio familiar. Estamos de acordo, não só nós dois, mas também acho que a sociedade também está de acordo com o que disse. Mas é pena que a deságua não está sob a sua tutela, porque se assim fosse, eu não acreditaria que havia de dizer aquilo que disse há pouco. O que sugeriu o deputado há pouco é muito bom, porque sugeriu que o dia 1 de junho fosse um dia de feriado obrigatório, porque nós vemos as seis concessionárias do jogo. Os trabalhadores trabalham seis dias por semana, dez horas por dia, por turnos, e não estamos agora a falar de ir às compras ao mercado. Eu também acompanhei a minha mãe a fazer compras ao mercado, mas agora é impossível. Aqui é que está o grande problema. A resposta à interpelação oral disse que o governo não vai considerar essa sugestão de feriado. Então, vai considerar esse sistema de turnos, trabalho de turnos, tão exigente como agora deve ser assim. As pessoas trabalham, têm que trabalhar com lancheiras, e depois vão ao trabalho e não têm tempo para nada. Nós, aparentemente, temos uma economia muito desenvolvida, próspera, mas atrás é tudo muito negro. É por isso necessário haver uma alteração da lei de gerações laborais. Em Macau, há subsídios de trabalho por turno, para horário diurno e trabalho noturno, mas só esses funcionários do jogo é que não têm nada para receber. E espero que o senhor secretário possa continuar no governo, seja secretário, seja chefe executivo, seja o que for, qual for, mas tem que alterar a lei de geração de trabalho. Deputado Alain Marfon. Deputado Alain Marfon.